Para! Eu vou comitar, putz! Esse ai é range mesmo? Não parece ser range, cara. É range sim. Agora tenho uma dúvida, cara. Não parece ser, mas parece ao mesmo tempo. Meu Deus, olha onde ela foi! Meu Deus, olha onde ela foi, cara. Tô acabando com a Narcissime. A arena aqui né? Nossa, ela andou. Cara, tomei nãozinho cara. Me bateu cara. Que isso aqui velho? Que deselegante. Que deselegante velho, totalmente deselegante isso aqui cara. O que é isso? Tô encrencada aqui, guys Nossa, ela tá nervosa Tchau 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 Quase Narcissinha Ah, eu não achei, achei que ele ia me givar, cara. Nem tá 70? Tá muito safe, velho. Mas match brand new particle pro isso aqui. Errei. Perfeito. Oh, que velocidade de gerador balanceada, velho. Olha, vai até ativar o Adrena do Hells. Portões... 9 e 7. Ah, eu corro mais rápido por causa do No One's Left Behind. No E Out? Ah, No E Out. No E Out foda, não tem como. Vou ficar nesse portão aqui, velho. Ela, ah, jurando que vai esbugar, velho. Ela, jurando que vai esbugar, cara. Tô abrindo oito aqui, mano, do lado. Vamos lá. Vamos lá. Linda partida.